E aí meu povo, vamos iniciando aqui o capítulo 2 de Dragon Ball Xenoverse, a história nu e clua, só o modo história aqui galera, só pra gente saber aí a história completa do jogo. Vamos lá pra saga Saiyajin, aqui vamos explicar primeiro o que é a saga Saiyajin e vamos lá, 5 anos após o torneio mundial, Goku e Chichi tiveram um filho, Gohan, um dia um Saiyajin que se dizia irmão de Goku, Adichis veio para a terra, ele sequestrou Gohan e coagiu Goku a se unir a ele. Goku se alia ao seu arco inimigo Piccolo para salvar Gohan, após uma difícil batalha eles conseguem derrotar Hadichis, mas Goku perde a vida no processo. Então vamos lá ver essa parte aqui, a primeira parte, aí tem o teste do Trunks, o teste do Trunks também aqui nessa parte, após você ter sido invocado por Xelong, Trunks reconheceu seu poder após lutar com você. Ele aguarda suas espadas e começa a falar enquanto você ainda está confuso. Ele diz que para você que este lugar se chama Cidade Tok Tok e que ele quer te dar as boas vindas como membro da Patrulha do Tempo para lutar contra a guerra e defender a história. Vale a pena conferir aqui? Vamos lá pro teste do Trunks. Tá aí, idade 850. Tá aí o personagem sendo apresentado a Trunks. Vale a pena conferir aqui. E vamos para a briga, minha briga é de fã. Eu já estou nesse ponto aqui com o que eu saia de novo. Você foi escolhido... escolhido por chão. Eu sou Shinran. Desculpe por atacar você, por favor. Eu vou me apresentar. Eu sou Trunks, e estou agora em um mission. Eu vou me apresentar. Nós trabalhamos para corrigir qualquer mudança para a história. E nesse espaço, há muitos outros membros de time de patrulha. Se você quiser, vá em frente e falar com eles. Eu vou ouvir sua resposta. Agora vamos para as batalhas. A invasão dos Saiyajins vai chegar agora. Então vamos lá. Após acordar e se juntar a patrulha do tempo, você é levado para a cúpula do tempo, onde os pergaminhos da história de todo o universo são mantidos. Os trunks abrem um pergaminho que mostra a Goku e o Kiko derrotados porradias. Você deve intervir e lutar para corrigir essa história distorcida. Vamos lá. Vamos chamar isso, o Time Nest. O Supremo Kai de Time vive aqui e guia todo o lugar. Nós também temos o Time Vault. Tem muitos textos importantes. Tem algo que eu preciso cuidar de você. Não é grande, então vamos para o Time Vault. Esses no Chrono de Terra. A Geolta do Time Vault A Verde à Terra é oisseiro. A Geolta do Time Vault todo. Não é exceleção. Nada que me signedereia. Mas... Aqui, olhe isso. Special Beam Cannon! O que? Há! Como você pode ver... Se a história seja alterada ou distorcida, pode mudar o mundo como sabemos. Não temos escolha. Temos que parar. Não podemos deixar a história mudar. Agora, o Goku está em problemas e precisa de ajuda. Por favor. E vamos a ação. Vamos lá. Vamos dar batalha agora. Cuidado 761. Vamos lá. Vamos lá. Essa é a sua última chance. Vamos. Join a sua família, Kakarot. Aplausos. Aplausos. Eu vou te fazer um favor e vou te dar um pouco. Aplausos. Não há como eu vou te juntar. Então, a hora de jogar é terminada. O que? L конечно. La venha de entourestra. Aplausos. Lجosa. Desculpa. O que? Alguém que você conhece, Goku? Não... Mas... Eu tenho certeza de que é alguém que podemos confiar. Vamos lá. Vamos para ação agora. O que há? Não há trato! Ei, posso conseguir sua ajuda? Hum, não seja um trato. Você ouviu? Ok, bom. Agora, eu vou torcer você do time nest. Escute, esse Raditz é mais forte e cruel do que o seu histórico antes. Por favor, eu preciso de você derrotar os Raditz, para que Goku e os outros possam... Já era, só um golpe especial e já rebenta ele. Está bem desenvolvido já. O que? O que um monstro? Você conseguiu um nível que qualquer Saiyan poderia sonhar! O que? O que você está fazendo? Agora, Piccolo, faça isso! Especial Beam Canon! D... D... DEMBIT!!! Serves you right. What was that? Where did... Obrigado. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Eu não pensei que foi a sua primeira vez. Você correu o tempo. Bom trabalho. E com nenhum side effects. Certo. Uma vez que temos o Supremo Kai de Time, e colocá-lo em um scroll... Oh, você não precisa se preocupar com o Goku. É tudo bem. Ele será revivado com os Dragon Balls. Oh, sim. E, bem, aquele scroll... não é o único com uma mudança de história. Apenas fala comigo quando você está pronto. Beleza seu tempo. E aí está pressa-fui. A primeira parte aí. Que é o Saga dos Sayajins. Acabou que eu melhorei o livro aqui. E no próximo capítulo, a gente tem aí o retorno da Saga Sayajin. E a segunda parte da Saga Sayajin. Para o próximo capítulo. Capítulo 3. É isso aí. Não esquece de dar o like. De se inscrever no canal. E dar um beijo para a titia. Valeu.